A Avenida Comercial, com maior potencial de valorização do Brasil, está sendo desenvolvida ao lado de Brasília. Além de tudo, vai contar com um dos mais belos parques lineares do país. Nele serão instalados um batalhão da Polícia Militar, além da Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Irá contar também com um espaço para atendimento centralizado de vários serviços municipais e um mini auditório para a população. A Avenida Comercial para fazer tudo a poucos minutos de casa. Lazer com quadras poliesportivas, praças, academia ao ar livre, espaço pet, praça de jogos, praça infantil, praça azul, bicicletário, capela bolsões de estacionamento e muito mais. Todo esse desenvolvimento vai potencializar ainda mais o fluxo de pessoas em busca de atendimento. E também em busca de lazer e entretenimento. Conheça o Cidade Inteligente. O loteamento aberto a 20 minutos de Brasília. Infraestrutura de condomínio fechado, modernidade e o maior potencial de valorização. A oportunidade está diante dos seus olhos. Invista no Cidade Inteligente. A igualdade de condomínio fechado,érela, em uma giro arm Bon disagio. A multa extent da придумagem, a limitação de condomínio fechado. Amen. Legenda por Sônia Ruberti